o pessoal olha que bacana pessoal é marzão linda e pessoal olha que coisa maravilhosa olha que praia olha isso a dona angélica olha que março que coisa bonita vila de trindade maravilhosa linda demais né gente vila de trindade olha a cachoeirinha que tem ali olha a cachoeira água limpa que desce das montanhas riqueza né pessoal olha maravilhoso olha aí os carros passam ali por dentro da cachoeirinha bacana demais né pessoal que lugar né dona angélica maravilhosa maravilhosa bom dia gente bom dia gente linda casal praiano a loira praiana no mar na praia deve ser umas nove e meia mais ou menos da manhã gente muito bom dia bom dia gente linda que o seu dia seja maravilhoso seja lindo igual esse mar que a cor desse mar gente me impressiona realmente é muito bonito é um azul maravilhoso estamos aonde que o casal praiana está a loira praiana está bom dia gente vamos conferir que lugar lindo vamos caminhar nessa paris de uma volta olha o tamanho dessa criança gente é bacana pessoal olha olha o tamanho da criança meu Deus muito bacana aqui pessoal olha o tamanho dessa rocha que seu velho gente deixando a praia do Cepilho gente você chegando na vila de Trindade você já é a primeira praia essa daí da Cepilho depois gente você vai caminhar ó e você vai encontrar a praia do Rancho praia do Rancho que é uma praia onde tem muitas barraquinhas vou ir nos mostrar pra vocês ó muita barraquinha muito restaurante muita poção muito elemento X aqui na praia de Cepilho gente já não tem isso tá é a primeira praia quando você já entra tem que trazer o cooler pra passar o dia sua caixinha térmica com seu elemento X pra você desfrutar um dia maravilhoso e mais adiante ali é a nossa belíssima praia do Rancho e mais adiante tem a praia do Meio e também tem a praia do Cachatasso vamos lá conhecer vamos caminhar pela caixinha térmica ó vem por aqui Danangelo ó lindo demais né marzão olha coisa de Deus mesmo né pessoal olha só isso isso é Brasil estado do Rio de Janeiro e aí 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 ó Ó Chegou, você viu? E hoje É gente, isso aqui É um paraíso, realmente vale a pena Você aí Que tem umas férias Que você não sabe aonde Descutar, venha gente Venha descutar da belíssima Trindade Vale a pena São poucas praias, não são muitas praias Bom, essa daqui É a belíssima praia de Sepílio Como eu falei pra vocês, que é a primeira Depois, mais adiante Tem a praia do Rancho Tem a praia do Meio Tem a praia do Fora Tem a belíssima praia da Caixa Das E também tem a praia Brava Gente, não é muita Mas essas daqui que tem São belíssimas As que estão aqui já estão de bom tamanho Outra coisa, gente Tem também as piscinas naturais Tem as piscinas naturais Só que sai de barco Daquela praia lá Lá, pessoal Ali é uma vila de Trindade Tem dois mil habitantes Né, Danangela? Trindade de... Dois mil habitantes Pessoal aí Tá vendo? Bacana É, gente A Trindade ela é pequena É uma vila Ela não é grande Né? Para si, claro É bem maior Mas, na minha opinião Mas, na minha opinião Trindade tá de parabéns Eu gosto muito Gente, vale a pena Pela quarta vez Casal Praiano Estamos retornando A nossa belíssima Trindade Como eu falei pra vocês Não são muitas praias Mas é que já estão aqui Que foi feita pelo nosso grande Deus Né? Igual essa aqui Gente, são uma obra de arte Olha que coisa linda Muito bacana Aqui vale a pena conhecer Não é só essa praia Tem mais seis praias Né? Lindas, gente Lindas Vale a pena realmente Todas top, top Bonitas, gente Todas bonitas O marrom Você pode perceber Linho Bandeira verde Própria para banho Tem a Praia Brava Praia Brava Que dizem Que tem uma parte Que é igual Tambaba Né? Uma parte você fica De biquíni Do outro lado Você pode tirar Né? Eu não conheci ainda Tambaba é assim, tá gente? Tambaba na Paraíba Tem Não é só você ficar Do jeito que você veio ao mundo Não Tem uma parte que você fica E tem a outra que não Né? Aí vai do seu Do seu gosto Da sua escola A minha Foi a outra parte Do lado Quer dizer Eu Participei das duas partes Curti um pouco A Praia de Tambaba Que você fica De um biquíni E do outro lado Né? Gente, eu fui tão longe Né? Lá na Paraíba É É E é a coisa mais natural Do mundo Na minha opinião Gente Estamos na belíssima Brindade Muito bacana Pessoal Olha Chegou Chegou Dona Inés Não Vem O barco vem muito dali Vem, é Daquele canto lá Gente Sai da Praia do Meio Tá? O passeio de barco Aqui em Prindade Começa ali na Praia do Meio Praia do Meio Onde os meninos estão ali com os barcos Esperando você E levar você para as piscinas naturais de Trindade Seja muito bem-vindo, gente Que Deus abençoe a todos vocês Mostrando um pouquinho Desse paraíso para vocês, tá? E se Deus quiser Quem sabe, logo, logo Outras belíssimas praias Aí para vocês Queremos ainda muito ir a Floripa Florianópolis Há uns 12 anos atrás, mais ou menos Seu Hélio e Dona Angélica Visitamos Floripa Foi uma viagem bem rápida Há 12 anos atrás Mas se Deus quiser, quem sabe um dia Iremos também conhecer e mostrar pra vocês Floripa, né? Mas enquanto isso, estamos em Trindade Seja bem-vindo Isso daí, pessoal, muito bacana Vale a pena vir conhecer, tá bom? Fica aí a dica O mar é lindo O mar é bonito A cidade é tranquila É calma Então Vale a pena Na minha opinião, gente Vale a pena conhecer Trindade Que Deus abençoe a todos vocês Até o próximo Se Deus quiser E Ele há de querer Deus abençoe, gente Até o próximo Nessas belíssimas praias Do nosso lindo Brasil E Ele é um Amor É um An какие você Amor Não dá Obrigado.